Olá, boa noite É, você não tá conseguindo dormir? Ah, então eu posso te ajudar Eu sou boa nisso Eu tenho aqui uns sons bem gostosos Que as pessoas dizem que quando estão do meu lado elas sentem soninha É, pois é Eu pentei aqui o meu cabelo Você pode ver esse meu brinquedo de Hello Kitty Pra combinar com as minhas sonhas grandiosas Desplêndidas Bem grandes Mas assim É muito melhor ver o que eu posso fazer por você Vamos começar passando Uma máscara emoliente Fechando o seu rosto Rosto, rostinho, rostinho Rostinho Rostinho, rostinho Ela tem umas bolinhas super relaxantes Que vão deixar o seu rosto bem morninho Porque você pode deixá-la tanto fria E eu deixei ela bem morninha Pra vocês Eu posso colocar em você Então eu vou colocar também Muito bem Eu coloco ela assim Você prefere ela assim Você prefere ela assim, então tá Vou colocando aqui Vou colocar, vou colocar, vou colocar Vou colocar, vou colocar, vou colocar Vou colocar, vou colocar, vou colocar Vou prender aqui Ah, eu coloquei também um brilhinho no cabelo Porque eu ia receber você E aí eu fiquei Ah, empolgada que você vinha pra cá E coloquei esse brilho E mais um coração Coração, 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 coração Eu me arrumei toda só pra te receber Mereço um like, 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 like Like, 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 like Hoje um vídeo meu Só com o álbum da Moranquinho E eu tenho as figurinhas envelopadas Ainda E aí eu posso fazer um sussurrinho Bem gostoso no seu ovidinho Eu posso fazer sons colantes Sons de página O que que você acha? Então eu vou preparar pra você Um vídeo próximo Com esse álbum Que eu quero ver você lá Só vou dar um spoiler pra você Frutinhas Bem legais Bem legais Você gosta de sons de página? Tô doidinha pra fazer todas as colagens Com você Eu comprei isso aqui pra você Especialmente pra você Porque eu sabia que você ia vir É E olha Eu tenho até glitter É um pincelzinho de maquiagem Vamos ter maquiagem Vamos testar O que que você acha? Deixa eu ver Vamos ver como é que eu abro aqui pra você Eu não vou conseguir abrir com a unha Então eu vou abrir com o dente Que macio Que macio Vamos passar isso aqui no seu rosto Ele tem um glitter aqui embaixo Olha só que macio que ele é Vou passar aqui Vou passar aqui ó Vou passar aqui ó Puff 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 Olha só o glitter que lindo Vou te mostrar Tudo cordiosa Bem bonitinho, eu tenho até estrelinhas todinho pra você Eu comprei pensando em você, eu sei que você gosta dessas coisinhas diferentes Deixa eu ver Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui Que pode te agradar Você gostou do glitter? Ah, é bem legal Eu adorei Ele tem um acrílico, né? E eu não sei se você percebeu, mas as estrelinhas ficam aqui embaixo Aqui embaixo Agora, eu vou passar um lindinho do soninho, bem aleixante pra você Só presta atenção nessa embalagem aqui Lindo, lindo, lindo E esses sons bem gostosos na pontinha do seu ouvido, no ouvido Vamos teant Light Enquirei Eu tenho o resto nesse canal Enquirei Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Eu também vou passar em mim Bem legal Ele é tipo um ventinho do sono Ele te deixa com um cafuné virtual Quando eu passo bem o seu olhinho nas suas pálpebras Não é gostoso? Eu gosto bastante Bom, agora deixa eu dar uma olhadinha Fica tranquila Você vai dormir Você vai dormir Você disse que gostou dos meus brincos Então eu tenho um pra você Ah, eu tenho Ó, esse aqui É da Hello Kitty Mas eu tenho um bem divertido pra você também O que você acha de um lego Ou um globo Eu posso te dar de presente Pra você lembrar de mim Quando for de sonhar por aí Ou dormir Ah, você preferir o lego O lego todo coloridinho Eu abro pra você ver Esse aqui Esse aqui é um globo de festa De balada Eu acho que tá mais a sua cara nesse momento Tô toda estricnada 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 Você quer esse? Ok Eu acho que eu tenho certeza que você vai gostar desse O outro Deixa eu ver o outro Elas são os legos Legos coloridos Legos coloridos Legos coloridos Coloridos Você prefere esse ou outro? Ok, é um lego mesmo Quem você prefere esse, né? Eu também acho que vai ficar bem melhor em você Os brinquinhos, os brinquinhos, os brinquinhos Os brincos, 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 brincos Brinco, brinco, brinco Nossa, você vai arrasar no seu soninho, nos seus sonhos Nossa, eu vou deixar aqui Esse com certeza foi feito pra você Com certeza Bom, eu tô te achando meio apagadinho Então eu vou fazer aqui um Colocar um glitterzinho em você, tá bom? Só um minuto, deixa eu vir mais pra frente pra colocar Colocar, colocar, colocar Colocar, colocar, colocar Colocar, colocar, colocar Eu tô sentindo som muito bom Senão, o que tá ótimo? Essa é a rede pra você dormir Ótimo pra você dormir E, daqui eu tô fazendo um glitter, 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 glitter... Glitter, 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 glitter... Vamos agora passar um pouco Isso é um pouco Um pouco e aí muito bem Ah Você agora tá bem mais bonitinho, bem mais alegre Com todo esse glitterzinho bem sutil Eu passei com bastante sutileza Bem, um brilhinho Agora eu vou finalizando o vídeo com a nossa Ice Ball Nossa Ice Ball Ice ball, ice ball, ice ball, ice ball São tão lindas, né? Você gosta de um gelinho no seu rosto? Eu tenho que te informar que o soninho vem chegando O soninho chegou O soninho chegou O soninho chegou O que mais você quer relaxar? Eu tenho um clique 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 Eu tenho aqui um clique 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 Para você apagar e sonhar rapidinho Eu sinto que a gente tem que ir porque os ruídos externos estão cada vez mais caóticos e eu tenho certeza que isso não vai ser bom se continuarmos Mas eu tenho certeza que eu propus aqui um bom relaxamento para você e que agora você pode dormir tranquilamente e sonhar bonito Um sweet beijo no seu coração E eu te espero que no próximo vídeo se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal Ops Até me descabelei Muito obrigada por vir aqui E deixar o seu like Até a próxima Beijos Beijinhos Beijinhos, 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 beijinhos Beijinhos, 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 beijinhos Obrigado.